Nós vamos saber o seguinte, quais as situações, né, uma pessoa, ela pode ser ou não presa no período eleitoral. De hoje até terça-feira está valendo a regra. Nós vamos conversar com o advogado Bergson Barreto. O advogado vai trazer informações para você ficar sabendo, tá, quais os motivos você poderá ser preso nesse período. Vamos conferir. Olá pessoal, tudo bem? Forte abraço. Aqui é Bergson Barreto mais uma vez, sou advogado do Ante e nesse vídeo eu vim responder a seguinte pergunta que nos mandaram. Doutor, ninguém pode ser preso durante o período eleitoral? Bom, a resposta é o seguinte, depende. O Código Eleitoral, ele trouxe essa regra, tá, então em regra não existe cabimento para prisão durante o período eleitoral. E qual é esse período? Cinco dias antes da eleição e até 48 horas após o término, tá certo? Então, é nesse período que compreende o não cabimento, não é? Diz o Código Eleitoral que nenhuma autoridade poderá prender ou deter o eleitor. Tá, então estabelecida essa premissa, ninguém pode ser preso nessas circunstâncias. Exceto, tá, tem uma ressalva muito grande, existem três situações em que a prisão, ela pode ocorrer normalmente sem nenhuma ilegalidade. A primeira, quando a pessoa for presa ou detida numa situação em flagrante delito, esteja cometendo um crime, acabou de cometer, ou seja, perseguida após o cometimento daquele crime. Então, nesses casos, nesse caso, a prisão em flagrante, ela é legal, ela é lícita e justa, tá certo? A segunda situação é a seguinte, quando houver uma sentença condenatória por um crime inafiançável. Existem crimes que permitem fiança, existem outros crimes que não permitem a fiança. Por exemplo, a tortura, o tráfico de drogas e os crimes tidos, considerados como crimes hediondos, tá bom? E a terceira situação, se ocorrer a prisão será plenamente lícita, é quando a pessoa possui um salvo conduto e extrapola, descumpre as regras estabelecidas naquele salvo conduto. O que é um salvo conduto? É uma garantia de liberdade dada pelo Poder Judiciário a certas pessoas que solicitam, através de obras corpus, a sua liberdade de locomoção, tá? Antes de ocorrer a prisão, num cabimento de habeas corpus preventivo, tá certo? Então, em regra, não é possível a prisão, tá? Agora, se ocorrer qualquer uma dessas três situações que eu mencionei aqui, então a prisão, ela é lícita, não há o que fazer, tá certo? Está de acordo com a legislação. Tá bom, pessoal?